Música Alô, boa tarde, boa tarde pra você que nos assiste em todo o estado do Rio Grande do Norte Pela TV União, pra você em Guasnovas, Natal, Mossoró Estamos aqui acompanhando, estamos presentes aqui no ponto mais, segundo ponto mais alto do Nordeste Pico do Jabre, estado da Paraíba E você a partir de agora acompanha o nosso programa Conexão RN Que veio pra cá mostrar o segundo, repito, ponto mais alto do Nordeste E acompanhar também um pouco do encontro de radioamadores Você vai conferir também o nosso programa Conexão RN A imagem panorâmica pode mostrar onde estamos aqui A mais de mil metros de altitude no segundo ponto mais alto do Nordeste Primeiro Pico das Almas na Bahia E a partir de agora o programa começa Vamos daqui a pouco conversar também com o técnico de Campina Grande A José Ataíde Barros Que conversa daqui a pouco com a nossa reportagem E fala sobre o trabalho que está sendo feito aqui do Rádio Amadorismo E um pouquinho também dessa coisa bacana que é o Pico do Jabre O Conexão RN está apenas começando Começa agora o programa Conexão RN Vamos trazer então a primeira matéria Que envolve a nossa chegada até o Pico do Jabre Que como eu disse na abertura do programa É o segundo ponto mais alto do Nordeste Você vai conferir a partir de agora a nossa subida no Pico do Jabre Bate papo lá em cima com o pessoal E também a nossa chegada ao encontro de radioamadores Confira agora na tela do Conexão Depois de subir, uma subida bastante difícil Voltamos no segundo ano ao Pico do Jabre Aqui no sertão da Paraíba Próximo a Matureia E próximo também a cidade de Patos na Paraíba Com a placa mostra Pico do Jabre Altitude 1197 metros Claro, é aquele recado que não mate a natureza com o seu lixo Que é um recado para as pessoas que vêm para cá Conhecer de perto essa beleza do Pico do Jabre Aqui é um local turístico Pela beleza, pelas questões naturais e ambientais Aqui se desenvolve o ecoturismo As pessoas vêm para cá participar Agora há pouco no caminho como as imagens mostram Ciclistas percorrem também aqui E aqui algumas pessoas vêm para cá Aqui de Patos também Que vêm participar e vir comparecer de perto Conferir de perto como é o seu nome? Meu nome é Abel Abel, e aí? O que é para você vir aí nesse local Realmente bem mágico, bem turístico Que é o Pico do Jabre? Rapaz, é a primeira vez que eu estou vindo para cá É um negócio muito bacana As alturas E eu venho de Patos lá na rua Jutinian Guedes E aqui é um local muito bacana Estou com mais meus amigos aqui E estou com o maior medo de descer Porque para subir foi difícil Mas vale a pena o local, né? Com certeza, aqui é uma maravilha É um local de luxo, de luxo mesmo Eu não vou vir só essas vezes Vou vir mais vezes, mas meus amigos Aqui é muito, muito bom Obrigado, olha só Como eu falei no flagrante Os ciclistas estão chegando aqui já E o pessoal vem de bicicleta Vem acostumado Mas é muito difícil Para ter um papinho rapidinho com um deles aqui Esse aqui que parece que está mais sorridente Tudo bem? Tudo bem Como é o seu nome? Bruno Bora onde, Bruno? Empatos Acho que entrevistou o Bruno outra vez Não foi, Bruno? Não, não Acho que no ano passado A data veio um outro Bruno Bruno, e aí? Para você, já está cansado? Como é que é? Vem a primeira vez? Segunda vez? Primeira vez Muito desgastante Mas vale a pena É recompensador pela paisagem E a adrenalina é maravilhosa Já tinham falado para você que era difícil aqui? Já Tínhamos falado Os amigos tinham dito que era um pouco difícil Não falaram que era tanto, né? Mas graças a Deus chegamos aqui Para descer Qual o segredo para descer com segurança de bicicleta, Bruno? Vou saber hoje De preferência, acho que empurrando Vamos lá então Seguindo aqui Mostrar aqui exatamente o local Olha só O pessoal aqui com muita coragem Subindo aqui nessa torre Torre de comunicação E o pessoal lá em cima aí Subindo Claro, um pouco arriscado Porque existem normas de segurança, né? Com cinto, né? De segurança Com cinto Mas as pessoas se arriscam Os jovens aí Que sobem aqui na torre No flagrante E a gente não aconselha, né? Na nossa reportagem Vamos continuar percorrendo aqui E vamos aqui descendo aqui E ter acesso exatamente aqui A uma visão panorâmica Do Pico do Jabre Na segunda visita da nossa reportagem Aqui no local Olha só Um local realmente muito bacana Onde ficam localizadas as antenas de comunicação Antenas de TV Antenas de rádio De telefonia Por ser um local bastante alto Mais de mil metros, né? É bastante privilegiado aí Para as questões Que envolvem Comunicação Aqui onde ficam as torres De comunicação E também Exatamente aí As torres De rádio Rádio amadores E olha só Aqui a visão A visão aqui É exatamente Um espetáculo Um espetáculo Olha só Que coisa bacana Estamos mais perto de Deus Eu acredito Pela altura E aqui a gente encontra O técnico Ataíde Da cidade de Campina Grande O estado da Paraíba Que está por aqui também Ataíde já Na manutenção técnica Das antenas Da repetidora 147-390 Que é linkada Com a 145-330 Que são repetidores Que ligam O sertão As capitais Ao interior Ataíde Tudo caminhando bem? Tudo caminhando bem Dentro da maior normalidade O objetivo está sendo alcançado Que é fazer a revisão Das antenas Aqui no local? Sim Estamos concluindo Logo mais Mais ou menos 14 horas O link está fechado Com toda a Paraíba Cobrindo toda a Paraíba, né? Aqui é uma repetidora Muito importante Que cobre todo o sertão Cobre a Paraíba Cobre uma parte do Rio Grande do Norte Pernambuco E Ceará E para quem está nos assistindo agora E é leigo no assunto O que isso quer dizer? São radioamadores São pessoas que fazem esforços Para que possam Diminuir distância Através do rádio O radioamadorismo Na verdade Ele é um hobby, né? Ele tem a essência De ser um hobby Entendeu? Então Apesar do modernismo Que existe hoje Da internet Entendeu? Mas o radioamadorismo Continua muito forte Entendeu? Porque não tem nada a ver Você ligar Você ter O radioamadorismo Como hobby E você ter internet Você pode ter duas coisas Só que A internet O skype Essa maneira De você se comunicar Pela internet Não substitui O radioamadorismo Não tira a essência Do radioamadorismo E continua sendo forte Apesar dos anos Que já se passaram Exatamente Continua muito forte ainda Muito obrigado A tarde é de Campina Grande O estado da Paraíba Técnico E da assistência técnica E a rede de radioamadorismo Que envolve a Paraíba E também uma parte Aqui do Rio Grande do Norte Muito obrigado De nada Um abraço Vamos continuar por aqui ainda E mostrar essa imagem Belíssima Olha só Vem para cá Roberto E olha só Que coisa Que coisa mágica Essa visão Dá uma panorâmica Mostrando Essa visão Que temos aqui Dessa região É o segundo ponto Mais alto do Nordeste É o segundo ponto Mais alto do Nordeste O primeiro seria Pico das Almas Na Bahia Pico das Almas Na Bahia E aqui Ataíde Vem para cá Você acaba sendo Uma auxiliar Aqui da reportagem Vem cá Aquele povoadozinho Lá embaixo Da imagem Pode mostrar Aquilo é o que lá Seria Seria Matureia? Não Mas para cá Mãe d'água Mãe d'água É Mais acima lá Lá no finalzinho Ali é Santa Gertrudes Santa Gertrudes Ali é aquele açude É o açude de capoeira Que abastece patos Olha aí Quer dizer que aquele açude Aqui Dessa distância que estamos Abastece patos? Sim Porque são vários Mananciais Para abastecer patos Inclusive aquele Que é o açude de capoeira Poxa Então há esse Reforço de abastecimento Para a cidade de patos Sim Então aí Estamos no segundo Ponto mais alto Do Nordeste Primeiro Pico das Almas Da Bahia E aqui Pico do Jabre Sertão Paraibano Sertão Paraibano Exatamente Nós temos o privilégio De Ter essa altura Ajudando a nós Nessa questão Do rádio amadorismo Obrigado Ataíde Nada Ataíde Dando aí uma força Aqui para a nossa reportagem Repassando portanto Algumas informações Importantes O tocante aí A questão do Rádio amadorismo E aqui Olha só As torres As antenas E comunicação Que a gente mostrou Uma outra oportunidade E vem mostrando Também Aqui Para você que nos assiste Como chegar aqui O Pico do Jabre Fica a quantos quilômetros De Patos Mais ou menos Ataíde Em torno De 30 quilômetros 30 quilômetros A cidade de Patos Passando Subindo a Serra Teixeira Vai dar de encontro A Matureia Não é isso Depois de Matureia Depois de Matureia Pico do Jabre É Não tem como errar Patos Matureia Pico do Jabre E você vai encontrar aí Essa beleza Essa maravilha Que é Vir conferir de perto aí O segundo ponto Mais alto Do Nordeste Que nós estamos acompanhando agora Daqui a pouco no programa Vamos mostrar lá O encontro de Rádio Amadores Vamos bater um papo lá Com Rádio Amadores Com esse hobby Que atrai Jovens Adultos Crianças E apesar da modernidade Como disse a Taíde Da internet Enfim De tudo Continua vivo Forte em todo o mundo Que é o Rádio Amadorismo Daqui a pouco Após o nosso Intervalo comercial Produtos Vitaquero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre produtos De qualidade E mais sabor Os produtos Vitaquero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vitaquero Um sabor irresistível Pensou em economia Pensou em variedade Passa lá na Ligue Zarp Ligue Zarp Seu supermercado com preço de atacado Ligue Zarp Quer promoção e preço baixo de verdade Passa lá na Ligue Zarp Ligue Zarp Seu supermercado com preço de atacado Natal Parnamir em Caetor Rádio Com falando Alguém na escuta? Locação Instalação e manutenção de equipamentos de rádio comunicação Sinalizadores de giroflex de todas as marcas Rádios portáteis Fixos e móveis Repetidoras Antenas Mão de obra especializada Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa Rádio Com Locação e manutenção de rádio comunicação Rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova Fone 3086 8846 A Rádio Com em Natal É trabalho de qualidade Como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado O Edmar Que é um dos sócios proprietários da empresa Edmar Há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda A Rádio Com já está há 7 anos no mercado No segmento de rádio comunicação E também a parte de sirene e giroflex É um trabalho que já é reconhecido Em determinadas áreas no estado Porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso E também nós fazemos a parte também do marketing E assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4 Até dentro do rádio amadorismo também E fazendo com que essa Divulgar essa marca Rádio Com Semana de oferta Semana de preços baixos Estamos aqui de novo na Casa Bela Mara Mansa Para trazer para você Um show de ofertas Que só a Mara Mansa e a Casa Bela tem Mas quem traz o recado É o nosso amigo Parcele Meu companheiro É com você, Parcele Isso mesmo, Cardoso Estou de volta aqui Para colocar as grandes promoções da Casa Bela Na Semana da Duna de Casa Tem essa batedeira aqui Lançamento Ela também pode bater massas grossas Vem com essa outra adaptação aqui E ela tem 8 velocidades Temos também aqui o grill O grill com a tampa de vidro Antiaderente E esse grill aqui É de cerâmica Hein pessoal Venha conferir Tem também a chaleira elétrica E a sanduicheira elétrica Com grill Cabe dois sanduíches Venha conferir E tem também várias cores Venha conferir Olha só a novidade Que chegou na Casa Bela Você escolhe a cor Tem a cor roxa Amarela E vermelha Venha conferir Só na Casa Bela Você encontra Valeu Parcele Próxima semana ele volta Com mais dicas Com mais informações Importantes para você Com produtos Com preços Inacreditáveis Que só a Maremança E a Casa Bela tem Vem para cá Você também Voltamos com o nosso programa Conexão RN Na tela do povo potiguar Já aqui no local do evento Depois de mostrar o pico do Jabre Estamos aqui no local do evento Onde acontece o segundo encontro De Rádio Amadores e Platos Vem para cá A turma de Caicó Por aqui Alberto Mostra só o pessoal de Caicó Paraú O pessoal de Curras Novos Também aqui presente O pessoal aqui Olha só José Maria Paulo de Curras Novos Aqui portanto Paraú A turma de Caicó Participando Desse evento Aqui na cidade de Madureia Onde acontece o segundo Grande encontro Técnico e ecológico Da região do Ciro 12 José Maria O que é para você Participar desse evento? É muito bom É uma oportunidade Que a gente encontra Aqui os nossos colegas Rádio Amadores A qual a gente se comunica Semanalmente com eles E esse é um momento bom De a gente encontrar De corpo presente Essa turma boa e amiga Que faz parte do Rádio Amadorismo Obrigado PS7JM PS7 Quilo, quilo, quilo Paraú Caicó Ele trabalha no comércio Em Caicó Mas também é Rádio Amadorismo E aí paraú O que é para você Participar desse evento? É uma importância Muito grande A gente tem que valorizar Isso aqui O nosso hobby Eu quero desde já Parabenizar A Nibam Pela organização Ele é um herói Porque O encontro desse Não é fácil Organizar E ele praticamente Só com seus amigos Aqui Organizando esse grande encontro Está de parabéns E todos nós A classe Rádio Amadorismo Está de parabéns Por manter essa tradição E aqui do Pico do Jabre É o segundo encontro E esse local aqui É um local excepcional Então a Nibam Está de parabéns Pela sua iniciativa E podemos dizer A todos nós Que estamos Junto com ele Participando E dando uma força Para ele também Que isso é importante Muito obrigado Portanto Paraú Tem o chamado O indicativo De chamada dele É PS7 Quilo, quilo, quilo É seguido pela Anatel Através de provas Onde a sequência Consegue o indicativo E aí Passa-se oficialmente Rádio Amador Paulo, o PVC Está de Corras Novos E aí Paulo Para você Participar desse evento Olha, é muito importante A gente estar aqui Participando desse evento Eu gostaria até De parabenizar Os organizadores Desse encontro É aqui que a gente Faz o encontro De outros colegas Que a gente já não conhece E coloca em dia As conversações Ok Compra de equipamento E tudo que é de bom Para o Rádio Amador Que a gente vê aqui No encontro desse aqui Os nossos parabéns Os organizadores Obrigado PS7, PVC Paulo Da cidade de Corras Novos E além desse encontro As pessoas Tem oportunidade De comprar equipamentos Vem para cá Vamos mostrar aqui Equipamentos Vem para cá A gente mostra aqui A gente mostra E olha só O pessoal Vem para cá Uma quantidade De equipamentos Para vender O pessoal Vem de fora E vem para cá Participar com a gente É um prazer É uma paixão Que a gente tem Na verdade Aí tu visa nenhum lucro Mas visa assim Rever os amigos E andar E desaparecer Isso aí é importante Para nós Inclusive Está renovado Tem esse advogado Tem um militar Vem cá Por aqui Marcos Vieira Sou PM Aposentado Da polícia Olha só PM aposentado Vem para cá A imagem Marcos Vieira Aqui ao nosso lado É a polícia militar Ele está aqui P7MV Da cidade de Patos É policial militar Aqui tem um radialista Um policial militar Um advogado E aí É isso O radiomodurismo É isso E aí Marcos O que é para você Participar de mais um ano Desse segundo encontro Técnico e ecológico Do Pico do Jabre É Caduos Bom dia a todos Boa tarde Boa noite Para mim é um evento maravilhoso Eu infelizmente Não pude vir ontem a noite Porque eu estava de serviço Ontem Estava no cumprimento do TV Mas para mim é uma honra Cada dia que passa Cada ano Se renova Ano passado Não esteve aqui Foi Minha esposa Meu menino estava doente Arrumei o carro Deixei tudo pronto E na madrugada Ele voltou a crise de tosse Uma alergia Que ele estava E não foi possível Então para esse ano Concentrar a regional No marco de presença aqui E a vida de cada um aqui A gente vai ouvindo Aquelas críticas construtivas E nós vamos corrigindo Entendeu E a tendência para o ano Cada um É que nós melhoramos isso aqui Pelo menos a parte De sombra Entendeu Para poder O pessoal ficar mais à vontade Produtos Vitaquero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vitaquero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vitaquero O sabor irresistível Pensou em economia Pensou em variedade Passa lá na Ligue Zap Ligue Zap Seu supermercado Com preço de atacado Ligue Zap Quer promoção E preço baixo de verdade Passa lá na Ligue Zap Quer promoção E preço baixo de verdade Passa lá na Ligue Zap Ligue Zap Seu supermercado Com preço de atacado Natal, Parnamirim, Caicó Rádio Com falando Alguém já escuta? Locação Instalação e manutenção De equipamentos De radiocomunicação Sinalizadores de giroflex De todas as marcas Rádios portáteis Fixos e móveis Repetidoras Antenas Mão de obra especializada Tudo de acordo Com as necessidades Da sua empresa Rádio Com Locação e manutenção De radiocomunicação Rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova Fone 3086 8846 A Rádio Com Em Natal É trabalho de qualidade Como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado O Edmar Que é um dos sócios Proprietários da empresa Edmar Há quantos anos A Rádio Com Atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda A Rádio Com Ela já está Há sete anos No mercado Ok? No segmento De radiocomunicação E também a parte De sirene E giroflex É um trabalho Que já é reconhecido Em determinadas áreas No estado Porque já tem um trabalho Já concretizado Não é isso? É isso E também nós fazemos A parte também Do marketing Muitas parcerias Com o pessoal De 4x4 Até dentro Do Rádio Amadorismo Também E fazendo com que Essa Divulgar essa marca Rádio Com Semana de oferta Semana de preços baixos Estamos aqui de novo Na Casa Bela Maremança Para trazer para você Um show de oferta Que só a Maremança E Casa Bela tem Mas quem traz o recado É o nosso amigo Parcele Meu companheiro É com você Parcele Isso mesmo Cardoso Estou de volta aqui Para colocar as grandes promoções Na Casa Bela Na Semana da Duna de Casa Tem essa batedeira aqui Lançamento Ela também pode bater Massas grossas Vem com essa outra adaptação aqui E ela tem 8 velocidades Temos também aqui O grill O grill com a tampa de vidro Antiaderente E esse grill aqui É de cerâmica Hein pessoal? Venha conferir Tem também A chaleira elétrica E a sanduicheira elétrica Com grill Cabe dois sanduíches Venha conferir E tem também Várias cores Venha conferir Olha só a novidade Que chegou na Casa Bela Você escolhe a cor Tem a cor roxa Amarela E vermelha Venha conferir Só na Casa Bela Você encontra Valeu parcele Próxima semana ele volta Com mais dicas Com mais informações Importantes para você Com produtos Com preços Inacreditáveis Que só a mar é mansa E a Casa Bela tem Vem para cá Você também Voltamos então Aqui direto Do Pico do Jabre Encontro de Rádio Amador A Paraíba Que envolve Vários estados Ceará Pernambuco Rio Grande do Norte E é um sucesso Pernambuco é esse aqui Professor Remígio PY7 Bravo Em Antipapá É da cidade de Afogados Da Engazeira Pernambuco E participa sempre Dos encontros Rio Grande do Norte Pernambuco Paraíba O que é para o senhor Participar desse segundo Encontro técnico E ecológico Aqui do Pico do Jabre Cardoso Meu irmão É sempre bom A nossa presença Eu acho Que podemos Como temos feito Temos dado uma contribuição No sentido de que O redemadorismo Que É formalizado Nessa região Como você colocou Nesses quatro estados Que se integram Da melhor forma possível Através da comunicação E nós estamos aqui Mais uma vez E desta vez No segundo encontro Técnico ecológico Em louvor Podemos até assim dizer Da repetidora 147-390 Que é a repetidora Mãe de todo O sistema Ecra E que tem dado Tem nos dado Essa condição De podermos Nos aproximar Cada vez mais Através do rádio E nós Por sua vez Ou por nossa vez Estamos aí Englobando Essa grande família Rádio Amadorística Neste quatro estados Que integram A nossa federação Oliveira Que é da cidade também De onde? Da cidade de Rio Timbaú Timbaú Pernambuco Esse é o Salú Mestre Salú Salú Como é que está Salú? Como é que é para você Para participar desse evento? Meu querido Meu querido Eu estou aqui Maravilhoso Maravilhado Após esse apoio Quando eu cheguei aqui de manhã Eu fiquei assustado Porque eu cheguei muito cedo Aí não tinha ninguém Eu disse Meu Deus Aqui nesse mato Nessas brinhas O que é que a gente vai fazer Aqui? Eu vou voltar Nem a mala do carro Eu vou tirar Mas graças a Deus Aí foi chegando Foi chegando E chega a uma festa Nesse tamanho Nessa magnitude De maneira que eu fico Muito contente Eu quero agradecer Não sei se você vai postar No seu blog Que eu sou o seu Acompanhador do seu blog Muito obrigado Com certeza Eu vou ver essas imagens lá E vou dizer a todos Rádio Amadores Que não tiveram possibilidade De vir Que perderam Uma grande oportunidade De uma confraternização Isso aqui é uma play É uma coisa Fora de série Abração Por aqui o Marcos É Jacarip É C.J.O. Ronaldo Da cidade de Patos São dois Rádio Amadores E aí Resumindo Fecha Maravilhosa Boa Boa Pra ninguém reclamar E você Pra você Tá bom todo Que eu tô vivo Voltei novamente A terra aqui novamente E um abraço A todos os amigos Que compareceram Esse é o Ronaldo Mais conhecido Como Ronaldo Sete vidas Tem sete vidas Uns três já foram embora Já Sobrou quantos Uns três mais ou menos Quatro só Eu tô pra oitava vida Daí tá sobrando mesmo Entender pra frente Agora só Com o nosso amigo Alberto Ali O semigrafista Ali Tá dizendo Que eu tô com o ar Na cabeça Não Mandou perguntar Se eu tomei uma Tomei uma Duas latinhas de cerveja De taipada Obrigado Valeu Vamos mostrar o pessoal Cantando Olha só Cadê o Orlando Teclados Fazendo aqui o show Tudo que sonhei Pessoal Pessoal também aqui Participando Dessa festa Para a Fátima Que aí Obrigado a você E dá-nos a sua oportunidade De mostrar o nosso trabalho Obrigado Obrigado aí Pessoal de Caicó Pessoal de Serra Negra do Norte Também aqui Ademir Ademir Ele é a Policial Federal Rodolfo Velho Federal Aposentado É Rádio Amadeu O que é pra você De participar desse evento O que é pra você Participar desse evento É uma satisfação Uma alegria muito grande É Rever Reencontrar os amigos E fazer novas amizades Muito bom o encontro Muito simples Mais um encontro E vale a pena a gente participar Nós encontramos Satisfatto Muito feliz Nós encontramos aqui Advogados Comerciantes E você é patrueiro Rodolfiado Federal Aposentado É isso aí Com muita alma Com muita luz Muito obrigado Parabéns pela participação Do EVM Muito obrigado A oportunidade Em Serra Negra do Norte Mostra só O pessoal participando Desse evento E inclusive O equipamento O pessoal Do Corpo dos Bombeiros O Corpo dos Bombeiros Militar também Vem pra cá Vem pra cá O que a gente vai mostrar aqui Que é isso É o trabalho do Rádio Amador E o Brasil participando O intervalo é bem rapidinho Voltaremos com a última parte Aqui do programa Conexia RN Produtos Vita Quero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vita Quero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vita Quero Um sabor irresistível Pensou em economia Pensou em variedade Passa lá na Ligue Zap Ligue Zap Seu supermercado com preço de atacado Ligue Zap Quer promoção e preço baixo de verdade Passa lá na Ligue Zap Quer promoção e preço baixo de verdade Passa lá na Ligue Zap Ligue Zap Seu supermercado com preço de atacado Natal Parnamia em Caicó Rádio com falando Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação Sinalizadores de giroflex de todas as marcas Rádios portáteis, fixos e móveis Repetidoras, antenas, mão de obra especializada Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa Rádio Com Locação e manutenção de radiocomunicação Rua Jaro de Noco, 32 Lagoa Nova Fone 3086-8846 A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade Como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado, o Edmar Que é um dos sócios proprietários da empresa Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a todos A Rádio Com já está há 7 anos no mercado No segmento de radiocomunicação E também a parte de Serena e Giroflex É um trabalho que já é reconhecido Em determinadas áreas do Estado Porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing E assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4 Até dentro do Rádio Amadorismo também E fazendo com que essa, divulgar essa marca Rádio Com Semana de oferta, semana de preços baixos Estamos aqui de novo na Casa Bela Maremança Para trazer para você um show de oferta Que só a Maremança e Casa Bela tem Mas quem traz o recado é o nosso amigo Parcele Meu companheiro, é com você Parcele Isso mesmo Cardoso, estou de volta aqui Para colocar as grandes promoções da Casa Bela Na semana da dona de casa Tem essa batedeira aqui, lançamento Ela também pode bater massas grossas Vem com essa outra adaptação aqui E ela tem 8 velocidades Temos também aqui o grill O grill com a tampa de vidro Anteaderente E esse grill aqui é de cerâmica, hein pessoal? Venha conferir Tem também a chaleira elétrica E a sanduicheira elétrica com grill Cabe dois sanduíches Venha conferir E tem também várias cores Venha conferir Olha só a novidade que chegou na Casa Bela Você escolhe a cor Tem a cor roxa, amarela e vermelha Venha conferir Só na Casa Bela você encontra Valeu Parcele Próxima semana de volta Com mais dicas Com mais informações importantes para você Com produtos, com preços inacreditáveis Que só a Maremança e a Casa Bela tem Vem pra cá você também Voltamos com o nosso programa A Conexão RN Direto aqui do Pico do Jabre Matureia Sertão da Paraíba Onde estamos fazendo a cobertura Desse segundo encontro técnico e ecológico Do Pico do Jabre Em setembro de 2014 O Gomercindo Ele é cabo Do Sebol Corpo de Bombeiros Da cidade Passa Paraíba O Gomercindo quer pra você Como membro Do glorioso Corpo de Bombeiros Que tem salvado vidas em todo mundo E participar desse evento aqui Pra gente é um prazer Primeiramente Participar de um evento desse Que é muito importante Reúne pessoas de vários estados E também o nosso Corpo de Bombeiros Que atua também com esses códigos Que vocês utilizam no dia a dia Dos rádios amadores Inclusive temos o Júnior E alguns outros companheiros Que fazem parte também Do grupo de rádio amador de Patos E a importância de divulgar Esse evento também Na nossa região Aqui no Sertão E também participar Como Socorristas Que estamos trabalhando Na nossa ambulância Por qualquer eventualidade Que ocorra O pessoal que está subindo O Pico do Jabre Pra fazer A cobertura lá Armando as antenas E se houver algum imprevisto Na parte de pré-hostelagem A gente está aqui Pra dar toda a cobertura E apoio Quer dizer O Corpo de Bombeiros Está presente em todas as situações Sejam eventos festivos Eventos que necessitem A presença do Corpo de Bombeiros Estão presentes pra agir Isso É um trabalho Também acho que um trabalho social E ontem Uma equipe da gente Teve aqui pra dar a cobertura E hoje a gente está Até o final E contando Nos dando A qualquer eventualidade Que precise Que a gente atua Em alguma ocasião Que precise do resgate Do Corpo de Bombeiros Obrigado Vou mercendo Parabéns pelo trabalho Pra vocês E o Corpo de Bombeiros Que faz um trabalho Tão bacana Que salva a vida Seja incêndio Seja acidente Está presente O Corpo de Bombeiros Isso É mais uma vez Como a gente diz É um prazer imenso A gente também vai divulgar O trabalho de vocês A importância Inclusive Estamos hoje também Outra equipe Dando cobertura Em outros eventos Que também tem importância Na sociedade E que a gente está À disposição Para qualquer eventualidade Obrigado Obrigado Um abraço Para você Obrigado Corpo de Bombeiros E assim Chegamos ao final Do programa Conexão A Rienda Aqui gravando Essa matéria Aqui direto Do estado da Paraíba Próximo a Pato Sertão Paraibano E você que nos acompanhe Natal E Moçoró Pela TV União de Natal O nosso abraço Até o próximo sábado Mais um encontro marcado Com mais um programa Conexão em N Pela TV União Ficam as imagens aí Portando aí Nesse encontro De Rádio Amadores Do Pico do Jabre Matureia Sertão Sertão Paraíba Tchau